A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça o sigilo dos nomes dos examinadores do Enem. A medida porque o Ministério Público Federal tinha pedido a divulgação dessas informações para evitar fraude no exame, como nos anos anteriores. Mas a Justiça entendeu que essa divulgação ofereceria dúvidas, e aí sim, mais riscos aos resultados da prova. Neste fim de semana, quase 6 milhões de estudantes vão às salas de aula. O motivo é o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. São provas de ciência, redação, matemática, português. E o Ministério Público Federal pediu para que o INEP, órgão responsável pelo exame ligado ao Ministério da Educação, divulgue os critérios de seleção dos examinadores com os respectivos nomes. A ideia é dar mais transparência à seleção. Mas a Procuradoria Federal, em conjunto com o INEP, defenderam que não haveria razão para que esses dados fossem divulgados. Foi esclarecido ao judiciário que a informação dos critérios de escolha dos avaliadores foi fornecida pelo Ministério Público Federal, só que a lista dos nomes fica preservada em virtude de preservação da integridade física e moral dos avaliadores, bem como a segurança e a lisura do exame. A AGU defendeu na Justiça a necessidade de manter os mesmos procedimentos administrativos dos outros anos aplicados no exame, para que não oferecesse nenhum risco de fraude. A ideia é evitar a exposição dos avaliadores, tanto com pressão pessoal ou profissional em si, bem como garantir que todos os critérios que são adotados pela administração pública vão ser preservados. Em razão da proximidade das provas do Enem, a nona vara da sessão judiciária de Goiás decidiu eliminar e negou o pedido do Ministério Público Federal em razão das alegações da AGU. O mérito da ação ainda vai ser apreciado em definitivo. Para Ana Luísa, estudante do terceiro ano do ensino médio, essas informações podem ajudar na hora da prova. É uma forma de eu ficar sabendo quem realmente está fazendo. Já para João Vitor, que se prepara para a prova há três anos, acredita que essas informações se divulgadas poderiam prejudicar a segurança do processo. Por segurança das informações da prova, não seria viável saber quem são essas pessoas, pelo fato de que alunos podem procurá-los ou procurar alguma informação com eles, isso pode vazar ou causar algum transtorno depois da prova.